Uma denúncia de corrupção contra ex-dirigentes do Daerp e uma empresa contratada pela autarquia vira inquérito civil do Ministério Público Federal. Verbas do PAC teriam sido usadas para custear um aditivo do contrato com a prestadora de serviços. A denúncia foi feita em 2016 pelo vereador Marcos Papa, que na época emplacou uma CPI na Câmara para investigar o contrato milionário do Daerp com a empresa EGE, alvo da Operação Cevandija. A comissão apurou que recursos federais teriam sido usados para pagar parte do acordo com a prestadora de serviços. O caso foi encaminhado ao Ministério Público Federal, que agora abriu inquérito civil. A CPI veio provando passo a passo o dolo dos envolvidos, o superfaturamento, o direcionamento a essa empresa EGE e no bojo das investigações surgiu verba federal. Eu perguntei ao Ministério Público que investigasse, o Ministério Público Federal instaurou o inquérito e nós estamos na iminência de configurar se esse recurso foi usado para pagamento dessa concorrência fraudada. No despacho do Ministério Público Federal consta que o Daerp chegou a emitir três notas de empenho a favor da empresa nos valores de R$ 3.938.990,00, outras de R$ 5.306.096,00 e mais uma de R$ 6.134.920,00, que totalizaram em mais de R$ 15.000.000,00 para custear um aditivo contratual, montante que pode ter sido pago com dinheiro do PAC. Se configurar que o Daerp pagou com dinheiro do PAC, recursos federais, essa concorrência fraudada, fica configurado sim crime federal. A demora de uma resposta do Daerp já está muito grande porque é desde 2016, mas espero que esteja no finalmente para que Ribeirão Preto saiba se houve nessa concorrência fraudada pelo Daerp se houve o uso de recursos federais. A denúncia que surgiu aqui na Câmara pode contribuir para o primeiro caso em que parte da Operação Sevandija está sendo investigada agora em âmbito federal. É o nome do Daerp de Ribeirão envolvido em possível superfaturamento, corrupção contratual e propina, um dos núcleos centrais da Sevandija. Isso demonstra que a Operação Sevandija ainda dará muitos frutos. É algo que a gente defende que existe envolvimento de outros poderes e de outros níveis de poderes. Isso não se limitou a pessoas exclusivamente de Ribeirão Preto. Essa operação está sendo muito bem conduzida pelo Ministério Público Estadual, pelo GAECO, agora com o envolvimento do Ministério Público Federal. E, quiçá, irão se apurar todas aquelas pessoas que levaram alguma vantagem sobre o dinheiro público de Ribeirão Preto e desviaram. Os ex-dirigentes do Daerp podem ter de devolver o dinheiro aos cofres públicos. Houve comprovação na CPI de que eles estavam fraudando o processo licitatório, o processo de fiscalização. Os fiscais eram afastados para não ver o que estava realmente sendo feito. Portanto, já está comprovado o dolo dos ex-diretores Marco Antônio e Mantila. Eu espero que esse dinheiro seja devolvido aos cofres do Daerp. Não basta a prisão dos delinquentes, basta a recomposição do dinheiro para a população de Ribeirão Preto no cofre do Daerp, que precisa investir em final de vazamentos, em desperdício de água, atender a população de Ribeirão Preto corretamente. Na realidade, a autarquia é a vítima. O poder público é a vítima desse desvio de verbas. Em primeiro lugar, a população. Em segundo lugar, o poder público. E quanto a essas pessoas, elas podem ser responsabilizadas criminalmente, assim como estão sendo na Operação Sevandija, também podem ser responsabilizadas criminalmente na esfera federal. E responderão processo crime, inclusive serem condenadas por esse processo crime, por esse desvio de dinheiro. Aí vão se apurar os outros crimes, se houve corrupção, se houve uma aversação de dinheiro público. Tudo isso vai ser apurado e eles vão responder criminalmente por isso. O Daerp informou apenas que prestou todos os esclarecimentos solicitados pelo Ministério Público Federal com relação ao processo. Já a empresa EGE Engenharia diz que não se manifesta sobre processos em andamento. A defesa de Marco Antônio dos Santos esclareceu que foi apurado, através das interceptações telefônicas, que o financiamento do contrato foi com verbas do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Falou ainda que a presença de verba federal, mesmo que não represente a totalidade do subsídio do contrato, deslocaria a competência para a esfera federal, o que equivocadamente não ocorreu no presente caso. Quanto a Luiz Alberto Mantila Neto, a defesa dele não respondeu à nossa produção.